Moço Te vejo nos bares, nas praças Nos becos, nas ruas Ei moço Não te vejo estampado nas nuvens Protegendo somente as viúvas Não te vejo no farol de milha Me humilhas à frente Fizeram impor à minha mente A imagem de um Cristo sofrido e morto Não deixei que pintasse em teu rosto Na minha camisa Tu não és o vento Que se encontre em qualquer objeto Passe suze depois Joga fora Ou se manda embora Para alguns ainda és de morto Para outros és cinza de morto Mas pra mim que te tenho guardado no peito És Deus Deus de paz, de bondade e justiça Deus de paz Deus de paz Deus de paz Não te vejo Deus de paz 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 Obrigado.